Eu recebi aqui nos nossos estúdios um cara, ele é Potiguar, de Natal do Rio Grande do Norte e está morando em Fortaleza. O cara tem um vozeirão, lembra até a voz do, rapaz, Gabriel Diniz. Eu senti assim a voz dele muito parecida com a do Gabriel Diniz. Você vai conferir agora porque nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Lito Lins. Então vamos fazer o seguinte, eu estou vestindo vermelho, que tal agora a gente mudar de roupa para receber o Lito Lins? Vamos lá! Esse é o meu, é o seu, é o nosso 100% Forró. Só lembrando, se você quiser saber a história dos últimos 20 anos do Forró aqui no Piauí ou nos estados que nós visitamos ao longo desses 18 anos de 100% Forró, afinal de contas foram 15 estados mais o Distrito Federal, você entra lá, programa 100% Forró. O Eudes Ibeiro tem entrevista com Elba Ramalho, Dominguinhos, Valdones, Dóginval Dantas, Wesley Safadão, Solange Almeida, Xande Avião, quem mais? Tony Guerra. Se for falar para todo mundo aqui, você já sabe. Bora, entra lá, programa 100% Forró. E sabe quem é que vai fazer parte, a partir de agora, desses entrevistados? Estou recebendo aqui, ó, Lito Lins! Muito obrigado, muito bom estar aqui. Ainda mais que você entrevistou um bocado de gente e agora comigo. Tem que falar aí, o próximo programa tem que falar. Lito Lins também. Olha, a partir da próxima semana, você já vai poder conferir lá nos nossos entrevistados, no nosso canal no YouTube, programa 100% Forró, com Lito Lins. Fala para a gente, te apresenta para a galera aqui, você esteve fazendo show, né, essa semana no 309. Semana passada, eu estava aqui na 309, votação total, graças. Terceira vez que eu toco aqui, em Teresina, na 309, a galera aí me recebe muito bem, agora sendo recebido por você, melhor ainda, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, quando a galera do Piauí, quando a galera de Teresina, recebe uma vez, que chama para a segunda, para a terceira, é sinal que você deu conta do recado. Graças a Deus. Isso é bom. O Lito, fala aqui um pouquinho para a gente, para a galera te conhecer melhor, a história dele parece com a do Xande, porque é um potiguar, que está erradicado em Fortaleza. Isso. Não é por aí? Isso mesmo. O outro cara aqui, por exemplo, e o Xande Avião, lá desde a época do Aviões de Forró, na época do Cabelinho Grande, né, do Rabinho de Cavalo e tudo e tal, a gente tem a convivência com a pochete, calça de boca larga, cheia de bolso e tudo e tal. É só você entrar lá no programa, sempre sendo forte, tem as entrevistas com o Xande. E um outro potiguar também, que nós trouxemos aqui no Piauí, é o Dóis de Valdão. Então você está vindo só, pegando carona nesses caras que deram certo. Tomara que seja tudo sucesso também. Graças a Deus está sendo. Eu entrei agora lá com a galera de Fortaleza, Camussa, turma da Time Music, que estou muito feliz, né, sou um potiguar, de coração. De onde? Sou de Natal, Rio Grande do Norte mesmo. É da capital. Da capital. Lá da terra do Alex Padangue. Isso mesmo. É? O Padangue, é. É. Olha quem conhece o Padangue aqui bem. Conhece bem? O Travacanto trabalhou lá no Cavaleiros também. Quem trouxe o Cavaleiros do Forró aqui para o Piauí fomos nós, viu? Mas no dia que você for para lá, você pode perguntar. Padangue, é verdade, torcedor do América doense, né? É. Mas vamos voltar aqui para você. E aí, como foi a história sua de sair do Natal para Fortaleza? Eu gravei um vídeo no Instagram, né, que é de uma música, uma regravação da música do Luan Santana, botei no meu Instagram, coloquei nas páginas de música e viralizou, bateu sete milhões, quase, sinais. Qual foi? Sinais. Está aí? Está aí? Ó. E seu sorriso é meu sonho, seguir seu rastro na areia do deserto, eu escutei sua voz no vento, senti seu cheiro cada vez de mim mais pé. Virei louco, meio obcecado, pra te encontrar em algum lugar do mundo. E mesmo sem nunca ter te tocado, eu tô aqui em Teresina, cem por cento forró. Ó, os sinais me mostraram o caminho até você, vagalumes que iam me sem perceber, e no fim da estrada uma luz parece ser você. Ó, os sinais me ajudaram a perceber, e meu caminho é você, e ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim. Os sinais me torci um lugar tão longe, as vezes se escondem, e no farol e numa ilha numa noite tão macia, eu beijei você até o amanhecer. Eita, meu irmão. Show de bola. Cara, hoje em dia, como o Lido estava falando, nessa música, 7 milhões bateu? 7 milhões. É, eu me lembro muito bem que, por exemplo, já que a gente tocou em Cavaleiros do Forró, tinha que mandar fazer de 20 a 30 mil CDs, saia com o carro divulgando, isso, aquilo, quando não estourava nos paredões dos carros de som, tinha que ser na rádio, e aí de repente você regrava o sucesso do Luan, e aí pega e estoura. Essa velocidade que tá hoje, e a tua voz aí que tu tocando, eu me lembro quando eu tava com o Luiz Augusto, ele dizendo que já vinha há 10 anos tentando com o Gabriel Diniz, o saudoso Gabriel Diniz. E o teu tipo de voz já disseram que parece? Não, não. Assim, mais ou menos, né? Lembra? Lembra? É, tu começou a cantar, aí me veio a cabeça aqui o Gabriel Diniz. Se liga, viu? Vou ficar ligeiro agora. Essa música eu lancei, bateu 7 milhões, né? Aí, o Diego que tá até ali, viu, mostrou pro André Camussa, aí foi conhecido, as coisas de Deus são maravilhosas, né? Eu tava fazendo um show em Fortaleza nesse dia, nunca tinha cantado em Fortaleza, fazer um show lá, sentei com a galera, foi rápido demais. E hoje a gente tá aí com a turma da Time Social, toda a galera lá, e graças a Deus tá vindo grandes coisas aí, né? Pronto, o André Camussa, que é um amigo, é um parceiro, afinal de contas, foi com o Balança Neném, que nós estouramos. Na realidade, o André Camussa já foi sócio do Ângelo Roncalli, eles se associaram e lançaram o Balança Neném, que estourou aqui no Piauí, eu era empresário da banda aqui no Piauí. Faz um tempão, né? Foi. Aí foi aí onde o Carlos Aristides e o Isaia Cedês, que é o Antônio Carlos, convidaram ele e fizeram a A3 entretenimento. Pronto, depois você já tá voltando pelo menos com um pouquinho da história do André Camussa. Ele já me contou essa história aí, já. Pronto. Pronto. Vai cantar mais o que pra gente? Lito Lins e Henry Freitas, também uma música aí, dois milhões de visualizações. Ô, Diógenes. Alô, Diógenes, meu diretor. Quer ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz, Diógenes. Tá no grau aqui, tá? Tá no grau aqui? O clipe, o clipe que eu te mandei no YouTube. Tem? Tá aqui, pois coloca aqui. Vai aí. Deixa eu conversar primeiro com o Lito aqui pra ele dizer como é que foi a parada dessa gravação aqui. Vai lá, coloca aqui. Coloca na tela. Esse clipe aí você gravou com? Henry Freitas. Henry Freitas. Grande Henry Freitas. Teve em União, no festejo de União, há uns dias atrás. E aí vocês... Foi ontem, acho que foi ontem. É. E aí vocês gravaram isso aí, já vai de visualizações. Já tem o quê? Tem. No YouTube tem um milhão. Já tem um milhão. No Spotify, juntando tudo, tá com quatro milhões aí. Então bora fazer o seguinte. Coloca o áudio do clipe pra ele fazer em cima junto com a referência aqui, pode ser? Pronto, aí o sanfoneiro... Rapaz, deixa eu... Eu cometi um agafe. O teu nome, cara? Wesley. Wesley, pronto. Wesley, que não é o safadão, que trabalhou com o meu amigo Alex Padang e a Janine. Então, tem um áudio aqui do clipe? Tem lá? Solta aqui pra gente, pro Lito levar aí o som do clipe, vai. Com você, Lito. Tá discando, viu? Lito Lins e Henrique Freitas. É o Lito Lins. Já foi a razão do meu melhor sorriso, depois virou só um passado esquecido. Me jogou fora, se achou foda, pensou que ia lascar meu coração. Eu lamento, já te esqueci no primeiro colchão. Quis me botar pra chorar, quis me botar pra beber, me botou foi pra beijar, nem deu tempo de sofrer. E já foi a razão do meu melhor sorriso, depois virou só um passado esquecido. Me jogou fora, me jogou fora, se achou foda, pensou que ia lascar meu coração. Eu lamento, já te esqueci no primeiro colchão. Quis me botar pra chorar, quis me botar pra beijar, nem deu tempo de sofrer. Quis me botar pra chorar, quis me botar pra beber, me botou foi pra beijar, nem deu tempo de sofrer. Quis me botar pra chorar, quis me botar pra beijar, nem deu tempo de sofrer. Que feliz Henry Fredas! Vou logo fazer uma pergunta. Já chorou? Já, claro. Já? Quem nunca, né? Joga a primeira perna, né? Quem nunca chorou? Todo mundo que faz. Você tá acompanhando quem é a galera? Apresenta ali os caras ali, vai. É o Diego aí. Eu tenho um metro e oitenta, o Diego já jogou basquete, já foi vôleibol. E o Ângelo? Não enquadra nem nada, pronto. Vugo Loirão. É? É pra cá, Ângelo, é pra cá, porque senão todo mundo não aparece na foto. Pronto, pronto. Tá todo mundo na TV agora, viu? Bora logo entregar aqui o livro. Virtude dele? É. Vai. Rapaz, virtude dele, eu posso dizer, são várias. O cara do bem, o cara bom. Coloca o microfone. É, foi por ser uma pessoa boa como ele é, foi que a gente teve a facilidade de se aproximar mais ainda dele, tanto como ele falou que rapidamente já tava junto, né? Foi pouca conversa, a gente já sentiu tanta capacidade profissional com o pessoal dele, e isso fez com que ele facilmente entrasse pro nosso lado, pro nosso time, né? A gente tá junto até hoje, e a relação profissional e pessoal também, de amizade que a gente tem com ele, é um cara do bem. A galera mais ou menos da mesma idade, o único velho que tá é o André Camusso, né? Que já tá o coroa já. Mas, agora eu vou te colocar nos defeitos. Eu fiz só com a parte ruim, entendeu? Cara, assim, não posso falar só dos defeitos, eu também tenho que pontuar as qualidades, né? Como o Diego já falou, é um cara totalmente do bem, é um cara que sempre abraçou todo mundo de uma forma igual, sempre foi muito acolhedor, e a gente, da mesma forma, procura acolher da melhor forma. E os defeitos, cara, às vezes ele é meio cabeça duro, agilito, mas... Que é do jeito dele. É, é do jeito dele, mas, graças a Deus, não tem muitos não. Pronto, mas é, é, o lance é acessível, deixa eu agradecer vocês, para isso aí, valeu, valeu, valeu. Mas, é, o grande, o que o Ângelo tá falando aí, aí, o André Camusso sabe muito bem, a gente tem a convivência de mais de 20 anos, é ter humildade, né? Você tiver humildade, porque se os caras estão aí contigo, eles não vão te dizer, Ei, bicho, quer beber cachaça aqui até virar perna, quer faltar os ensaios, quer deixar de fazer um show por uma coisa ou outra, então, é o seguinte, os caras sempre vão te dar conselhos para o bem, tá? Certeza, e o sucesso é feito de detalhes, né? É. Abre aqui, abre aqui, abre aqui, coloca na 1 aqui, vai. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou, No seu falar, teologia pra explicar, o bem que vem pra despassar, pode alguém até duvidar, Sei que há um Deus a me guardar, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro, e as vozes ao certo então Essa parte, né? A espiritualidade do teu, o que é que significa Deus pra ti? Tudo, né? Eu sou católico, sou católico, né? Minha mãe, desde que eu nasci, me levou pra igreja, eu até reprovei na Eucaristia, né? Acho que nunca aconteceu isso, mas eu reprovei na Eucaristia porque eu não ia, né? Mas a gente tem, tudo tem um tempo certo, e antes assim, cantava, fazia barzinho antes, mas sempre sou fiel à igreja, Claro, com a correria, mas a gente sempre tem que dar um tempinho ali pra agradecer tudo que vem acontecendo, e Deus pra mim é tudo, né? Deus é a base, é a família, é o geral de tudo, né? Se não fosse Ele, a gente não tava aqui, eu não estaria aqui, então, às vezes a gente também passa por momentos difíceis, né? A gente tem que estar com Deus em todos os momentos, né? Nos melhores e nos piores, se Ele bota um cargo pra você, é porque você tem capacidade de levar, então, você tem que continuar, ter perseverança e muita fé, Ainda mais do que a gente faz aqui, né? Receita pra vida, paciência, porque o tempo é de Deus, segundo humildade, porque tu nunca vai calçar sapato alto, né? Vai ficar sempre... Solta outro VT aí, vai! Solta outro VT aí, vai! Hoje não vai dar pra eu ir aí, tô cheio de verão, cê vai ter que vir até mim, Entra na favela, passa no bequim, tu já sabe o caminho que te deixa mais feliz. Hoje não vai dar pra eu ir aí, tô cheio de verão, cê vai ter que vir até mim, Entra na favela, passa no bequim, tu sabe o caminho que te deixa mais feliz. VT aí, vai! VT, que é a grande vitrine, né? Do mundo da música. Boa demais, eu já tô lá faz duas semanas direto, né? Minha mãe, cê não vem pra casa não. E só tem isso? Não, assim... É porque você vai e volta. Vou e volta, né? Porque eu ainda tô mesmo em Natal, moro em Natal, né? É? Aí eu fico vindo e voltando quando tem... Aí essa semana eu tô lá de novo, três semanas em seguida já. Mas é uma vitrine enorme. Eu já tinha feito alguns trabalhos com o Ranieri Masili, acho que você conhece, né? Que era o meu produtor musical. Produtor. Compostor também. Compostor, isso mesmo. Você também compõe, né? Algumas, algumas são minhas. Já tá arranhando? Já? Solta esse vídeo aqui, vai! Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real, as minhas mentiras. É assim não faz mal. É assim não faz mal, não, não, não. Antes de se completar o nosso amor em ordem eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te regriei, só pro meu prazer, só pro meu prazer. Você tava dizendo que isso aí são as experiências que vêm do Bazinho, né? Isso, isso. Qual a tua idade? 27. E começou a tocar em Bazinho com quantos anos? 16. 16? Aí começou cedo. Mas já tocando violão ou alguém tocando pra ti? Eu comecei tocando violão e cantando, né? Espetinho, assim, né? É? Em geral. Aí ia cantar e... Eu lembro que eu tinha um bloco que cantava no Espetinho, que era perto da minha casa, na outra rua, né? Espetinho. Eu me ofereci pra cantar, que era bem movimentado, mas só que não tinha uma música ao vivo. Aí fui lá e aprendi um bocado de música no violão sertanejo. Eu chegava lá, o povo, vem, toca Zé Ramalho. Aí eu, não sei uma música de Zé Ramalho. Aí Tim Maio. Aí eu fui pegando uma música de cada artista, né? Aí quando eu chegava lá, o cara, toca essa música aqui, Tim Maio. Eu não sabia aquela, se for tocar outra, aí pelo menos não passava em branco. Aí eu fui aprendendo assim, a fazer... Eu até faço essas músicas no meu show hoje, né? O Bazinho é uma escola, né? Essa música que você cantou aí é de 1982, composição de Leone. Ximale. É, Leone que é um dos grandes cantores e compositores. E ele fez essa música, sabe pra quem? Ele era apaixonado pela Paula Toller. Na época, Kid Abelho e Zabóvora Selvagem. Vai levar mais essa daqui, viu? Tô aprendendo aqui, viu? Só pro meu prazer. O nome da música foi uma das mais tocadas no Brasil. Eu me namorava em Fortaleza nessa época aí. Por que raio? O raio acontece o seguinte. Eu tava procurando alguma coisa que chamasse... Que fosse o meu show, né? Aí eu fui cantar numa cidade e foi incrível o show, né? Assim, um dos melhores shows que eu já fiz lá em Natal. Aí a prefeita entrou e disse... O seu show foi um choque, assim, pra gente. Tinha uma energia. Aí eu cheguei em casa, optei no Google. Choque de energia. No dicionário. Aí apareceu um bocado de palavra. Aí tinha um raio. Aí a gente foi começar a me chamar de raio. Aí comecei, o raio chegou, o raio chegou. E hoje a galera não me chama nem mais de litro, né? Diga aí, raio. O raio chegou. Cadê o raio? Gente fazendo tatuagem, brinco. É um bocado de coisa agora. E graças a Deus... O raio agora vai tocar um pouquinho. Quem tá conversando demais. Puxa o que você quiser. Você que mora aqui no 100% forró, vai. Um milhão também de visualizações no nosso canal do YouTube. Não era dia de sair. Não era dia de beber. Maldita hora que eu fui com os meus amigos pra aquele rolê. Escute! Eu tava tão bem. Emocionalmente. Até você aparecer de casalzinho bem na minha frente. E não tem ser um ano que aguente. Como é que não bebe? Como é que não sofre? Vendo o amor da sua vida. Outro love. Me diz quem é que não tomava um porre? Quem é que não tomava um porre? É 100% forró, e o Lito Lins. Como é que não bebe, Eudes? Como é que não bebe, meu amigo? Ainda mais. Rapaz, vamos botar o Lito lá. Viu, Augusto? Galera, não vai colocar o rapaz no mau caminho, não. Porque Fortaleza tu já percebeu. Tem mulher que bebe até mais que os homens. Quando toca lá nas paradas em Fortaleza, o cara se sente bem. Aqui também, viu? É. Aqui o negócio é sério. Não, eu já ouvi os comentários do que rolou lá no 309. Foi massa, foi massa. Me fala uma história aí de que você arrebentou um certo carnaval em cima do Tua Letra. Como é que foi isso? Foi o primeiro carnaval de Caicó. Carnaval de Caicó, acho que vocês conhecem aqui, né? O famoso. Acho que é um dos maiores carnavais que tem lá no Rio Grande do Norte, Natal. É gigante. E eu fui... Primeira vez que eu fui no trio, né? Aí tava todo mundo, que ainda nada é esse, rapaz. E graças a Deus foi tudo certo. Acho que tinha 60 mil pessoas na avenida. Eu fui eleito o príncipe do carnaval de Caicó. Pois é, por isso que eu ia chegar exatamente lá. Acabou, esse show foi tão bom que acabou... A prefeita te chamou de raio. Depois desse show, eu fiz mais três anos seguidos, né? O carnaval de Caicó, puxando o trio. Aí daqui a pouco vai voltar com uma atração principal. Se Deus quiser. Eu tava quase pronto pra virar o jogo. Aí ela chegou... Pra mim disse, e aí? Vamos comigo ou não vamos? Aí eu fiquei sem maturidade pra dizer não. Tava pronto pra virar o jogo, pra fugir desse chove e não molhar. Você pede aquelas pedido. Me traz de volta... Me traz de volta... Oh, toda vez, né? Você pinta e borda comigo, toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito. O seu beijo me ganha no grito, tem as manhas de fazer, meu coração tremer. Eu não tenho maturidade pra resistir a sua cama. Eu não tenho maturidade pra dizer que não quando você fala que me ama. Seu ponto forte é saber que o meu ponto fraco é você. Lito, Lins. E, ó, prestar atenção, já tá usando o raio, né? É o raio que eu estou... Mas tá lá no... Mas, cara, expectativas do Lito. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente não tem mais o CD, que antigamente era o RG do cantor, né? Hoje é a EP, é tudo... É tudo digital, é. É tudo digital. Mas DVD, por exemplo, semana passada eu estive em Fortaleza, a Lagosta Bronzeada gravou o DVD de 25 anos. Você tá só engatinhando ainda, vamos dizer assim, na música, apesar de já ter alguns anos. Mas quais são os projetos do Lito pra esse... Primeiro que você tá com a galera boa. Muito bom você falar isso, né? A gente tá fazendo um planejamento, né? A galera que fortaleza aí, os meninos. A gente parou um pouquinho. Às vezes é bom dar dois passos pra trás pra dar dez pra frente, né? Mas é coisa certa. E a gente tá escutando várias músicas aí, tá vindo um EP visual novo. Um CD aí que tá batendo aí pra o fim do mês já, né? Com seis músicas novas, autorais. É um trabalho, participações também especiais, que ainda não posso dizer aqui. Mas pra vocês que não me seguem aí, bota aí arroba Lito Lins, começa a seguir. Pra ver todo esse trabalho. Tá vindo CD novo, música nova, participação. Muita coisa boa. Então você tem que seguir o Lito Lins pra estar por dentro e tudo, né? Pronto. Beleza então. Cara, canta mais pra gente aí. Agora. Do jeito que você quiser. Vai, contigo. E se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Assim ó. Mas acontece que meu coração não é de papel, sua voz e as palavras se apagam. A minha mente é feito um carrocél. Já encontraram a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas sem vão Tentar tirar você do coração Qual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Tentativas sem vão Tentar tirar você do coração Qual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Vitor Lins aqui no 100% Forró Posso contar mais um caos? Claro. O último show que eu vendi de Wesley Safadão Ainda com cifras abaixo dos 100 mil Foi de 100 mil Foi antes do estouro dessa música Que a partir dessa música foi que ele A música do Ranieri, né? Pois é. E aí ele estourou com tentativas em vão Aí depois veio Camarote Aí pronto, aí o homem decolou Mas nessa época o Wesley Safadão era o rei do Piauí Andando ainda no busão Ainda não tinha ainda É, tem uma história Você ainda tem muita história pra contar ainda Até o Wesley já tá ficando velho também Já porque já rodou muito Mas no dia que você encontrar com o Wesley do pai dele Ele vai contar que nessas estradas aqui do Piauí Se furasse o pneu Às vezes não tinha dinheiro nem pra remendar Dá pra acreditar? Então assim, hoje em dia tá tudo mais fácil Tá tudo andando mais rápido Por exemplo, você tá vindo já numa pegada Teve talento, teve carisma Aí vira sucesso Esses vídeos mesmo que você faz aí Dá pra você sentir a reação do público Naquilo que você Como é que essa interatividade tua com as redes sociais Fala pra gente Ah, eu tô lá todo dia, né? Toda hora Antes de vir pra cá eu já posto assim Acho que hoje a internet, né? Ainda mais hoje É muito rápido Como foi a música Sinais Que eu coloquei Sem esperar muita coisa Assim Não Coloquei Colocar, né? E bateu 7 milhões Então Você tem que estar ali todo dia, né? Como eu disse aqui antes Você tem que ter perseverança E a internet é isso Hoje você tá aqui Amanhã você tá em outro patamar E assim vai Acho que a internet veio pra ajudar Né? Mas você tem que ser inteligente Pra saber usá-la também Cara, agradecer você Eu que agradeço A sua vinda aqui Muito bom conhecer E obrigado pelas aulas, viu? Ó Eu queria que você deixasse o recado Olhando pra aquela câmera ali Porque você já viu três vezes ao Piauí Então tá na hora de você agradecer a Teresina A galera do Piauí Que tão te recebendo de braço aberto Uma coisa eu te digo O Piauí é um estado que dá sorte Desde a época do final de 90 Das bandas que nós trouxemos de lá pra cá Muitas delas conquistaram o Brasil E começou por aqui, pelo Piauí Fica à vontade Ah, eu já agradeci até nas minhas redes sociais, né? Eu que vim lá de Natal, Rio Grande do Norte Longe pra caramba, né? Chegando em Fortaleza E tá aqui hoje em Teresina, Piauí Amanhã, lá na frente A gente tá fazendo show no Maranhão também No Maranhão já Então pra mim é muito gratificante isso, né? Pra pensar que eu comecei em um barzinho Tocando no Espeitinho E hoje tá aqui em Teresina Muita gente me recebendo muito bem Lito, posso pegar você aí? Então, gratidão a toda a galera aí De Teresina Gratidão a você que abriu espaço Pro seu programa Muito bom estar aqui Espero voltar mais vezes, viu? Tranquilo Muito obrigado Fique com Deus aí Até a próxima E não deixa de seguir não Arroba Lito Lins No dia que tu vier de novo aqui No 100% Forró E tu não trouxer uma carnezinha de sol lá De Caicó Tu tá perdido Tá bom? Canta pra gente mais um Vamos embora Vai Sinais Sete milhões É sucesso A gente canta mais uma vez Lito Lins aqui São 18 anos na TV Piauiense E a gente sempre recebendo Abrindo as portas para os talentos Esse aqui vai longe Vamos embora E seu sorriso em meu sonho Eu Acho da areia do desert Escutei sua voz ao vento E seu cheiro cada vez de mim mais pé Ele é louco, meio obcecado Pra te encontrar Em algum lugar do mundo Eu tô aqui em Teresina E hoje é 100% Forró Meu amigo Eri Sinais me mostraram o caminho até você Vaga luz me esguia a mim sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Levante e diz Sinais me ajudaram a perceber Meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer Eu me sentir de novo assim Os sinais me induziram o lugar tão longe Eles se escondem No farão e no aguinho e no amante Eu beijei você Até o amanhecer Obrigado Tamo junto Show de bola Essa participação de Lito Lins Aqui no 100% Forró Moleque canta muito Canta ou não canta? Canta ou não canta?